muito bem agora depois de uma dormida vamos dar continuidade esse nosso projeto aqui tá pessoal imagine aqui uma coisa viram que a gente viu bastante coisa né nesse nosso essa nossa saída tá isso aqui tá funcionando beleza ficou bacana isso aqui nessa parte aqui os pagamentos na pessoa das cores das legendas tá bom ótimo agora o que a gente precisa fazer o seguinte vamos dar uma melhorada por exemplo o pessoal por exemplo criei uma nova nota fiscal aqui ótimo criei beleza vamos pegar aqui o cliente é cliente julia data de hoje dia 16 sei lá qualquer coisa aqui tá aí eu inseri notas aqui né peguei produtos aqui na minha alta fiscal né quantidade 2 aqui é opa aqui que eu fiz aqui de errado assim não salvei aqui a tabela pai até eu acho que eu vou mostrar para resolver esse problema também é que não tinha salvo deixa eu fechar aqui tá dando serinho aqui deixou fazer sempre vou fechar isso aqui e vou abrir de novo eu vou explicar porque vou inserir uma nova nota fiscal certo produto tal né vendedor aqui observação eu preciso salvar isso aqui salvei a partir do momento que eu salvei eu posso vir aqui então e pegar pegar algum produto né e inserir aqui dois por exemplo e descer com o setinho como ele está referenciando no pai lá eu preciso é que aqui lá esteja salvo primeiro mas eu vou mostrar para vocês como fazer para resolver isso aqui para tudo não precisar salvar tá bom mas vamos aproveitar vamos inserir mais algum produto aqui tá opa aqui esqueci de nem seria que um item quantidade dois dois oito meia vou calcular a soma ok eu também vou ensinar como fazer para essa soma ficar sendo atualizada automaticamente tá ok pessoal vou salvar isso aqui tá tudo ok beleza agora a pessoa vai parcelar isso aqui vai parcelar esse pagamento aqui como é que nós vamos fazer para parcelar isso aqui aqui no controle parcelas a gente teria que lançar as parcelas tá ok então pessoal imagina que eu vir aqui agora vou parcelar eu tenho que perguntar para ele aí fulano né e aí beto é você vai passar em quantas vezes avanças lá em quatro vezes aí vem aqui e cadastro primeira parcela segunda parcela coloca uma data de vencimento enfim quanto tempo se vai fazer para fazer isso aqui pessoal uma eternidade né então o que eu vou ensinar processo uma técnica bem bacana não para fazer com que se a pessoa escolhe quatro parcelas por exemplo ele já pega aquele valor que tem aqui tá certo já divide por quatro por exemplo e já é em série ali tá ok se tiver algum valor aqui já pega esse valor aqui divide por quatro quatro já coloca no valor da parcela ok e claro se for cobrar um valor a mais tu vai ali vai colocar um valor a mais e ele calcula o total certo e também vamos manter um um total de dívida atualizado também tá ok então vou ensinar tudo essas técnicas agora para vocês para que você possa fazer realmente um software né digno aí de vocês poderem ganhar um bom dinheiro por fora tá ok é e também digno de ser um curso avançado de delphi tá ok então pessoal eu imagino o seguinte eu imaginaria aqui para se tornar um programa prático a gente fazer o seguinte é de pegar aqui o nosso saída né que a gente está trabalhando então aqui pessoal eu eu faria o seguinte é eu colocaria aqui mais quatro itens espero que vocês compreendam tá o primeiro item ia ser por exemplo pra você definir então o número de parcelas que ele vai fazer o número de parcelas aqui o valor de parcelas tá aqui é o valor de cada parcela então aqui a gente ele iria colocar o valor da parcela ok aqui colocamos o valor da parcela aqui pessoal eu iria definir então agora o total que dá né do parcelamento e por último a dívida atual tá qual que é a dívida atual para você ler fez em cinco parcelas de sempre pagou quatro então deve sem reais ok de vida ok muito bem agora vamos botar aqui uma quatro campos né três quatro campos muito bem os quatro nós vamos ligar então com a tabela com data search a minha tabela então de de pessoal olha só que interessante aqui ó olha só isso aqui vocês acham que nós temos que ligar com saída tá a saída pai que no caso é o cabeçalho aqui em cima ou temos que ligar com as parcelas hoje tem que ligar com as parcelas hoje tem que ligar com as parcelas isso aqui pessoal é um controle que deve ficar com o saída pai o dia que puxar um relatório por exemplo do do meu dos meus notas fiscais vendidas por exemplo eu já posso trazer aqui ó a nota fiscal tal se tem valor pendente se não tem em quantos parcelas foi feito então esse tipo de coisa deve ficar sempre com o pai ok deixa eu diminuir aqui agora deixa eu diminuir bem o tamanho aqui a gente colocar então esse cara aqui a gente vai trazer um pouquinho mais pra cá isso aqui depois a gente ajeita melhor o valor da parcela vou botar aqui também total vamos lá e por último o saldo né que é a minha dívida no caso vamos ajeitar aqui um pouquinho agora vamos dar uma organizada nisso aqui vamos alinhar ele né visualizar alinhamento vamos alinhar então centralizar na vertical tá certo aliás eu errei aqui peraí perdão mas tudo bem agora que tá vamos botar eles aqui assim aqui na verdade é esse cara aqui ó então a gente alinha aqui beleza agora vamos usar o vamos fechar aqui vamos usar aqui o control pra gente deixar ele bem organizadinho aqui beleza veja pessoal que aqui eu fiz ao contrário né ou seja em vez de eu primeiro ir lá no banco de dados criar os quatro campos eu vim aqui e fiz isso aqui primeiro né sem ter os campos lá é que como eu tô ensinando pra vocês a minha ideia era visualizar já de cara como que vai ficar o porquê que a gente colocou esses campos para depois então a gente ir lá e criar na tabela então nós temos aqui ó o número de parcelas que ele vai fazer esse pagamento pra depois gerar automaticamente o valor de cada parcela pra botar o valor automaticamente aqui o total certo que vai ser automaticamente pelo número vezes o valor parcela e a dívida que a gente vai fazer com que ele calcule automaticamente tá bom então a próxima videoaula a gente continua um abraço tchau tchau tchau